Hello there, Marcelo Dutra falando aqui, diretamente da Wave, Missão Linguística. How's it going? Hoje eu estou passando para falar sobre duas expressões em inglês que nós utilizamos muito. E essas duas expressões, elas referem-se à mesma coisa, possuem a mesma tradução. E as duas expressões são, out of the blue e out of nowhere. Se nós tentarmos traduzir isso, seria fora do azul e fora de nenhum lugar. Mas, na verdade, elas não significam esse tipo de tradução ao pé da letra. Elas são expressões, e como expressões, precisam ser entendidas como tais. E aí, deixei um exemplo aqui para que você possa captar isso um pouquinho melhor. E, vivendo o momento no qual nós estamos vivendo hoje, esse exemplo, acho que veio a calhar. Coronavirus came out of the blue. Quer dizer que coronavírus veio do nada. É óbvio, nós sabemos que, para tudo, tudo o que acontece na nossa vida, tem uma história. Existe um começo, meio e, possivelmente, um fim. E que coronavírus não surgiu absolutamente do nada. Teve uma história por trás disso, por trás do surgimento de coronavírus. Mas, só para que você entenda, eu acredito que você tenha sido pego de surpresa na situação na qual nós estamos vivendo hoje no país. e na observação do que está acontecendo ao redor de todo mundo, certo? Se você foi pego de surpresa, essa expressão, ela se encaixa bem. Eu digo isso porque out of the blue and out of nowhere são usados para situações nos quais não existia um prévio planejamento. São situações que aconteceram bruscamente, do nada, de repente. Então, essas duas expressões, out of the blue and out of nowhere, são expressões que dizem respeito a isso, do nada. Eu espero que você entenda que esse momento de coronavírus vai passar. E eu sei que todos nós podemos e ainda poderemos viver momentos de dor e sofrimento, mas é crucial que você, através da sua razão, entenda que nós, brasileiros, já vivemos infinitas crises no passado. Infinitas porque nem mesmo eu posso contá-las. É óbvio que se a gente for buscar na história, a gente vai achar essa resposta. Mas, nos últimos 30 anos, por exemplo, mais de 40 crises, certamente. E aí? E aí? Se isso é uma verdade, se isso é um fato, essa também agora, referente ao coronavírus, vai passar, assim como todas as outras passaram. A grande pergunta que fica no ar é, você estará quebrado pós-crise? Você estará destruído pós-crise? Ou você terá usado essa crise para a sua própria evolução? Será que você terá utilizado essa crise como um trampolim para poder chegar do outro lado mais rapidamente? Será que você utilizará essa crise a seu favor? Ou deixará que a mesma o coloque no chão? Ou abaixo do chão, como alguns costumam dizer? Essa é a pergunta que realmente é importante nesse momento. E aí, baseado nessa pergunta, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Utilize esse momento para fazer a diferença na sua vida. Utilize esse momento para buscar conhecimento. Sabe por quê? As oportunidades não nos faltam. Elas aparecem, elas batem na porta. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para elas. E quando nós não estamos preparados pelas oportunidades, nós precisamos dar tchau para elas. E aí nós dizemos que nós não temos oportunidades na vida. Não é verdade. As oportunidades aparecem. De tempos em tempos elas aparecem. Se nós estamos preparados, então nós podemos pegar essa oportunidade e fazer algum uso para algum benefício próprio, utilizando essa oportunidade. A hora é agora de você melhorar o seu nível linguístico, por exemplo. De você estudar e aprender inglês. Esse é o seu momento. Esse é o seu tempo. Aquela desculpinha de que não tinha tempo acabou. Então, utilize esse momento para poder fazer a diferença na sua própria vida. E aí, quando você chegar do outro lado, quando você alcançar os seus sonhos, quando você realizar os seus desejos, as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, fulano chegou lá out of the blue, do nada. Mas só você sabe exatamente o quanto você se entregou, tudo aquilo que você se doou, todo aquele tempo de estudo, de dedicação, de força, de vencer a si mesmo quando o corpo queria desanimar. Só você sabe, só você saberá. E aí você poderá bater no peito e dizer, não, eu cheguei lá, não foi out of the blue, não foi out of nowhere. Foi porque eu tive dedicação e esforço e paguei o preço para isso. Se esse vídeo foi bom para você, se isso fez sentido para você, por favor, curta, compartilhe e comente. Isso, fazendo assim, você me ajuda a proporcionar a você maiores informações relacionadas a inglês e também mais conteúdo relacionado ao desenvolvimento humano. É um prazer estar contigo. Meu nome é Marcelo Dutra e a gente se vê no próximo vídeo. Take care. Bye, bye.